Vamos jogar com alguns jogadores diferentes. Entre o Nazinho e o Esteves, um deles será titular amanhã. Outro que será titular será o João Virginia, porque temos, se calhar, e aqui o Viena é responsável por essa área, temos uma decisão para tomar talvez no fim do ano e precisamos de ver o João Virginia nestes momentos. Olhando também para o futuro, e é isso que nós vamos fazer. Vamos estrear um miúdo, de certeza, na Champions League. Se puder meter mais um durante o jogo, depende do jogo, também não os quer queimar. E os jogadores estão cheios de fome para jogar. Aqueles que não jogam sempre o Dani, é um crime o Dani não ter mais minutos. Se talvez jogássemos com três médios, era claramente titular talvez da equipa.